Olá, este é o Boletim UFPR. Acompanhe comigo a partir de agora as principais notícias da UFPR. Seja muito bem-vindo. A Universidade Federal do Paraná publicou uma nota na noite de domingo em suas redes sociais para informar que fará os encaminhamentos à diretoria disciplinar da instituição para tomar providências disponíveis no regimento da Universidade a respeito das falas com teor ofensivo contra outros colegas de departamento proferida por professores do curso de Direito durante uma palestra promovida pelo Centro Acadêmico do Curso. O caso teve repercussão junto à comunidade acadêmica que cobrou da Universidade providências a respeito do ocorrido. A nota também esclarece que, abre aspas, a UFPR e sua faculdade de Direito não compactuam com qualquer forma de violência, seja física, verbal ou simbólica, e seguem e seguirão firmes em sua missão de cultivar um espaço de convivência pautado pela tolerância, pelo diálogo e pelo respeito mútuo, garantindo que esses valores sejam preservados em toda a comunidade universitária. Fecha aspas. A nota completa pode ser vista no QR Code logo abaixo. O professor e pesquisador da UFPR, Carlos Socol, recebeu uma homenagem do setor de tecnologia da UFPR por ter alcançado o índice H100 em seus trabalhos publicados. Durante a homenagem, Socol destacou a importância de contribuir com a UFPR e fazê-la ter mais prestígio tanto nacional quanto internacionalmente. O índice H é um indicador proposto para quantificar o número de citações dos artigos publicados por um pesquisador. O professor Socol, que se dedica à área de engenharia de bioprocessos e biotecnologia da universidade, é o pesquisador com o maior número de citações científicas de toda a UFPR, com 42.965 menções. Parabéns ao professor. Tomou posse, na semana passada, a nova direção do campus Toledo da UFPR. A cerimônia, transmitida ao vivo pelo canal UFPR Eventos, contou com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, do prefeito da cidade de Toledo e de outras autoridades. A nova diretoria é composta pelas professoras Ana Paula Carneiro Brandalize, na direção, e Ana Carla Zarpelon, que foi reconduzida ao cargo de vice-diretora. Ana Paula substitui a professora Cristina de Oliveira Rodrigues, que estava no cargo desde a implantação do campus, em 2016. O campus Toledo abriga o curso de Medicina e já formou vários novos profissionais da saúde por lá, com foco na atuação local, com parcerias em hospitais da cidade e da região. Você pode conferir a cerimônia de posse completa acessando o QR Code aqui embaixo. As disciplinas transversais, que já existem para o nível da pós-graduação, passarão, a partir desse semestre, a serem ofertadas também para os estudantes dos cursos de graduação da Universidade. Essas disciplinas, que partem de assuntos de interesse de várias áreas do conhecimento, são ministradas de forma online. Estão sendo ofertados quatro cursos, Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Inglês para Internacionalização e Libras. As aulas são conduzidas ao vivo pela plataforma UFPR Virtual e têm o formato de 30 horas, distribuídas ao longo de 10 encontros. Eles foram planejados para atender ao calendário acadêmico da Universidade e permitir que os estudantes possam encaixar as aulas com a realidade de seus cursos. A matrícula deve ser feita via portal do SIGA. Acompanhe o passo a passo na matéria que está publicada no nosso portal da UFPR. O javali é uma espécie invasora aqui no Brasil. A reprodução desse animal em nossas florestas se tornou descontrolada, justamente por ele não possuir predadores naturais. A presença do javali nos mais diversos biomas brasileiros causa problemas ambientais, ameaçando o espaço de espécies nativas. O javali também é o único animal do Brasil que tem a caça liberada pelos órgãos ambientais. Porém, ainda que existam várias restrições quanto a essa prática, os riscos ambientais dessa tentativa de controle da espécie são bastante nocivos. O episódio mais recente do Ciência traz uma análise dessa situação, que transformou o javali em uma espécie de bandeira para grupos armamentistas no Brasil. Confira o episódio completo acessando o link no QR Code logo aqui abaixo. E o Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV lá no YouTube. Mais uma vez, agradeço a sua audiência. Um grande abraço.